E aí e começou a nós fazer vídeo vídeo que a gente não aposta na data certa né no ano novo de 2023 a gente coloca esse vídeo eu não vou nem falar nada só gravar só que isso depois olha E aí 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 Gente velho E aí Mas E aí E aí E aí E aí E aí Atenção Ei, amor, o frango. Feliz Ortei 22. Feliz Ortei 22, galera. Feliz Ortei 22. Feliz Ortei oところ. Feliz Ortei 22. Feliz Ortei 22. Feliz Ortei 22. Meus Re ads! O seu sorriso é o paraíso Quando eu digo que ele está